O Jornal do Natal O Jornal do Natal Oi, eu sou a árvore de Natal Como todos vocês sabem, eu sou muito importante para o Natal de vocês Eu fico cheio de enfeites, papais de noéis Vários enfeites e até tenho estrela na cabeça Oi, eu sou a árvore de Natal Oi, eu sou a árvore de Natal Eu sou uma árvore de Natal Eu fico a escala Ah, é? Ah, eu fico a árvore de aqui, tá ouvindo? Que é essa? Não tem essa? Não, tem uma que eu tenho Acabou? Você pode cantar a primeira Não, chega, 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 pode parar Quem é você? Não tá me reconhecendo? Não Eu sou o presente O presente de Natal? É Prefiro não me misturar Sou o presente mais aguardado de todo o ano Eu posso ser uma calça Uma roupa Um computador Enfim, qualquer coisa E todos esperam por mim É brincadeira Todos esperam por vocês Ele é esperado aos meus pés, gente Mas tem gente aqui em cima do guarda-roupa Tomando pó o ano inteiro Tá gostado, você? Eu tenho que usar a musiquinha Oi, eu sou o espário Oi, eu sou o truque Eu sou o Tony E eu te transformo Pare-toni Pare-toni Pare-toni? Não é Um gostinho ou chocolate Eu vou jogar a musiquinha Chega, chega, chega Prefiro ser a águia que sou ladral Sou muito mais grande E eu, eu queria Você pode me ajudar com ela? Ai, gente, eles são fêmeas Vem, 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 vem. Ai amor, gente, a gente tem que fazer. Tem que dar sensuosa. Boa! Ai, eu só sou minha. É que valeu? Ah, você passou de mil reais. Ah, tá jogou. Várias parcelas, isso que é importante. Nossa, mas que bagunça do garoto da garota? Olha pra toda eles, e vou passar lá mesmo. Ai amor, você não acabou não? Ah, a gente combinou o que? Ó, tem que tirar o bozinho aqui. Ó, tá bonito. E o presente? Você usou aquele papel do ano recadado, né? Ah, é economizado, você ganhou tudo no shopping. Gente, não liga, tá? Meu marido é um pouquinho de barca, mas tudo bem. Tudo isso melhor. Então vamos arrumar um presente aqui, ó. Lá tá bonito, hein? Lindo presente, ó. Olha essa minha loizinha. Tá aqui, ó. Tá perdido aqui, ó. Pera aí. Ah, não perdeu a pintar, né? É. Iluminar a nossa árvore. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Fala, meu filho. O que foi? Olha esse natal com o fachado. Mas que que aconteceu, filho? O que que tá chamado aqui? Essa árvore tá cheia de pó. Não, mas é só um pouquinho, filho. Esse prefeito é só com o papel e tem que estar recansado. Pois é, sou raio. Cheira aí. Cheira aí. Hum, tá cheirando bem, hein? De 40 anos mais pôde. O olho é daço de varidade. Tá vendo que eu faço atenção? É que eu tenho um óculos, por calma. Deixa eu ver. Ah, mas a única coisa que vai salvar o meu Natal é a luzinha. Ah, ela tá linda, né? Mãe, não tá pegando a luzinha. Peraí, deixa eu olhar meu filho. Calma. Ih, eu acho que queimou, hein? Queimou? Queimou. Queimou. Deixa eu ter que comprar um outro então. É, é só pra gastar. Só gastar. Ainda fala que o que... São muito barco. O que que eu falei pra você? O que que eu falei? Calma. Eu vou lá. Vou comprar sim. Não choro. Calma. Gola o choro, filho. Gola o choro. A gente aproveita o quanto não coletou e compra esse pedido ali sim. Tá bom? Calma. Vamos lá. Olha o telefone aqui, ó. Tragado. Tragado. É, agora ela. Tocaram pra um outro. Vou aproveitar e preparar o presente. Hã? Eu não quero isso. Também esquece que eu já tenho 10 anos. Olha o cara da Maria Clara, pra eu ter que estar lá. Olha que bacana que a gente ganha bem. Olha que bacana que bacana que bacana. Como assim ele não bastou de mim? O mais esperado de todo o ano O mais esperado de todo o ano Gente, vê se não é pra ficar com o pomelo Outubro, novembro, dezembro Todo enfeitado na sala E além disso eu sou muito mais caro que você Não, muito mais caro Gente, é muito mais importante A gente passa bem comercial Mas aí eu sou um todo mexadinho com frutos de chocolate Ah, mas eu ainda sou a melhor parte Porque eu canto musiquinha E aí, eu sou um todo mexadinho com frutos de chocolate Ah, mas eu ainda sou a melhor parte Ai, o que que é, tu? Olha, pai, eu acho que é bom Você tá forte, velho Deixa eu ver se prende Aqui, meu pai, eu sou de um ano retrasado É, meu amigo secreto Uma páscoa Todos os dias ele tá fazendo isso É, tá meio amassadinho Ah, o paletório até que a gente trocara Mas eu não gosto dele Ah, o truco? E olha, vizinha, você nem me sentia Você tem o pai que for na vitrine do Márcio Ah, doutor, faz isso aí com a mão, vai Olha só, a casa tá toda arrumadinha E esse cheirinho de comida A sua mãe deve estar preparando uma ceia pra você, tá? Ah, ela faz isso todo dia É, faz isso todo dia Mas você não se importa, não dá valor Você vive sendo que meu Natal é perfeito Mas a minha casa não tem luzinho Minha árvore é desse tamanho Presente eu ganho um ano sim e um ano não, sabe? E fazer sonho às vezes tem, mas não é tão bom Mas mesmo assim eu acho que o Natal é perfeito Porque eu tenho o maior e o melhor de todos os presentes Ah, mas eu acho que o Natal é perfeito Mas ele é E que o Natal é perfeito, né? Ah, ele não foi com o pai Noel Foi Deus Eu tenho o maior e o melhor de todos os presentes Pois, o Natal não me enganou Porque ela me propôs Eu já falei que meu Papai Noel é Deus Ele me deu o maior e o melhor de todos os presentes É bem melhor que o peito Que fica uma parada ligando pó Ou comida que te faz engordar O meu maior presente Ele fica com o meu lado E fica bem alegre, triste E eu amo muito esse presente Que bom é esse presente? Ah, agora você vai me matar Esse presente todo mundo tem Só não sabendo os valores deles Sabia? Meu maior presente é a minha família Infelizmente não vou estar aqui hoje Mas eu amo muito Meu maior presente também são vocês Que hoje são minha segunda família Agora você entendeu? Sim É, mas eu não te contei da melhor parte não Como é o Natal? Melhor do que família Melhor do que amigos É Jesus Vocês devem se lembrar da primeira de Natal, né gente? Lá, pra ver como é importante a união das famílias Pra ver como é importante perdoar Se reconciliar Ver como é importante se usar o interior Pra deixar a gente nascer no nosso coração todo o Natal Jesus vai te receber no tamanho do destino? Preserve É ele mesmo Abrir e valorizar, viu Dudu? Você entendeu? Sim Então, Natal é isso Deixar Jesus nascer no nosso coração Como? Inclusive Até nos momentos mais Sempre como de pra casa fazer uma comida Jesus está agindo na sua mãe e no seu pai Ah, que legal Pois é E nós, do grupo 4 de São Pedro de Vila Desejamos a cada um de vocês Um Feliz Natal! Eu nasci pro céu Olhe, olhe mais longe Além do mundo Vou ir pro céu Busquei, busquei o alto Por sobre a vida Vejo o trono Onde está Deus Oh, oh, oh Oh, oh Alçando um fogo se lançar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh